Enquanto isso, o Congresso Nacional tem medidas econômicas prioritárias pelo governo para votar até o fim desse ano. A gente retorna à Brasília agora, Yasmin Costa. A reta final de 2023 vai exigir um esforço do Congresso Nacional para aprovar as medidas econômicas consideradas prioritárias pelo Palácio do Planalto para garantir o equilíbrio fiscal nas contas públicas. Na Câmara, a base do governo espera votar nesta terça-feira o projeto de lei que muda a tributação dos fundos exclusivos voltados para super ricos no Brasil e também a proposta de taxação das offshores. As medidas chegaram a entrar na pauta na última semana, mas os líderes partidários decidiram adiar a análise para aguardar o retorno do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que estava em viagem oficial pela Ásia. Pois é, o presidente da Câmara retornando agora, Dora Kramer, de que maneira o Congresso Nacional vai se debruçar? A gente tem a reforma tributária em relação ao Senado ainda, o arcabouço fiscal, outros pontos que precisam ser discutidos e o próprio orçamento para o ano de 2024 com as promessas de termos déficit zero aqui no Brasil. Desafios são muitos e o Congresso Nacional precisa se debruçar logo sobre esses temas. Dora. Pois é, e a pauta é extensa, a pauta é robusta, a pauta é importante e ela é urgente, deveria ser prioritária. E aí, como eu falei anteriormente, o Congresso fica preocupado, fica fazendo uma espécie, fez agora uma espécie de greve, entra em obstrução, porque quer pressionar o governo por causa de cargo ali, cargo lá. A gente vê que aquela coisa de se ampliar a esplanada dos ministérios para partidos que não eram, que não apoiaram o presidente Lula na campanha não adiantou, né? Porque ficou tudo por isso mesmo. Aí fica o Congresso preocupado, além de se ocupando dessas coisas que eu falei, que são absolutamente secundárias, além de tudo fica preocupado com o Supremo, fazendo aquele jogo das pautas. Vamos ter aí a confusão do veto do marco temporal. Claro que está aí para estourar. Então, o Congresso, vamos ver, não consigo te dizer, Tiago, como é que ele vai se comportar. A gente tem que ver, a expectativa é por essa volta do Arthur Lira. Até agora, está bem, o presidente não está, não vamos tocar a história com o vice-presidente, que é do Republicanos, o Marcos Pereira, vamos esperar o Arthur Lira voltar. Bom, voltou Arthur Lira, presidente Lula também voltou ativa presencialmente, vamos ver se a tônica da coisa é se avançar numa pauta de interesse nacional ou se ela fica refém dessas picuinhas individuais.